Pane elétrica causa incêndio e destrói um veículo em Sertãozinho. Segundo testemunhas que viram a cena, o motorista seguia pela avenida Antônio Vanzella, no Jardim Santa Rosa, quando o carro começou a pegar fogo. Eles chamaram o corpo de bombeiros enquanto o condutor saía do carro. As chamas foram controladas. O motorista não se feriu, mas teve um prejuízo de 20 mil reais.